Olá galera, ligado aqui nesse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Luiz Fernando. E pessoal, draft da NBA, hein? Que draft maluco, né cara? Muita surpresa rolou nesse draft. Ninguém esperava alguns jogadores sendo escolhidos tão cedo, mas também a gente tem jogadores muito bons que foram escolhidos um pouco mais embaixo, mas que com toda certeza podem render muito bem dentro da liga. E é sobre eles que eu vou falar hoje. Eu selecionei aqui pra vocês alguns jogadores selecionados nesse draft que podem ser grandes surpresas da NBA num futuro bem próximo, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre esses jogadores, pedir pra vocês rapidinho, ó, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? E pra você que quer começar essa próxima temporada já com o pé direito, já tendo tudo garantido pra você assistir todos os jogos, você tem que conhecer o NBA League Pass, cara. O League Pass é a principal plataforma de streaming de jogos da NBA. Lá você tem acesso a todos os jogos da liga de forma ao vivo e com a melhor qualidade possível. E clicando no link aqui na descrição, você tem direito a sete dias grátis pra testar. É, sete dias pra testar tranquilamente. Então, clica no link na descrição e conheça o NBA League Pass. Vamos lá, o primeiro jogador que eu queria falar pra vocês é o Jared Butler, cara. O Jared Butler é um jogador muito interessante, um jogador que foi selecionado pelo Utah Jazz na PIC 40. Ele vem de Baylor, ele foi dupla do Davion Mitchell, perdão, do Davion Mitchell, tô maluco. Foi dupla do Davion Mitchell em Baylor, um jogador de muita qualidade, um armador já experiente, já vem de alguns anos já dentro do college, um cara que já chega pronto pra contribuir. Um jogador tecnicamente muito interessante, muito inteligente, movimenta bem a bola, defende bem, arremessa bem. É um cara que em vários momentos da temporada universitária foi decisivo pra Baylor. Então, com toda certeza, o Jazz pegou um jogador que pode sim render muito bem no futuro próximo. Até porque o Jazz pode acabar ficando sem o Mike Conley, né? O Mike Conley que pode acabar se tornando free agency nessa temporada. E sem ele, esse espaço de armador vai ficar vago. E o Jared Butler tem totais condições de ser o cara pra ocupar essa vaga. Então, vamos ficar de olho que o Jared Butler, com toda certeza, pode ser uma grande surpresa nessa temporada. O Houston, pra mim, pegou dois jogadores que podem ser considerados steals desse draft. Dois jogadores de muita qualidade que foram selecionados bem tarde. O primeiro é o Alperen Xangun, cara. O Xangun, pra mim, era top 10 desse draft. Ele acabou sendo selecionado somente na 16, cara. O armador, o armador, perdão. O pivô turco, cara. Teve uma temporada muito interessante pelo Besiktas. É um pivô que tem muita técnica. Ele vem do basquete europeu, ou seja, ele tem os fundamentos muito bem apurados. Ele é um cara que tem um arremesso interessante. Boa porcentagem no lance livre. Bom trabalho de costas. É um jogador interessante também na transição. Ele tem uma certa habilidade pra conduzir a bola. Eu comparo ele muito com o Paul Gasol, quando entrou na NBA. Os dois têm um estilo bem parecido. Aquele pivô com habilidade, entende? Óbvio, Paul Gasol, fora dos padrões. Muito acima. Mas o Xangun segue nessa linha de jogador. E o Rockets pegou ele na 16, cara. Assim como pegou o Usman Garuba, cara. O Garuba, power forward do Real Madrid. Outro europeu de muita qualidade. Ele tá fazendo uma excelente Olimpíada pela Espanha. Vocês podem ter oportunidade de assistir ele por lá. E ele tá jogando muito, cara. O Garuba tá tendo um nível de competição muito grande no Real Madrid. E a gente sabe, né? O Real Madrid forma jogadores de muita qualidade. Lembra do Luka Dondit? Então, o Garuba é um jogador muito bom. Muito bom defensivo. Ele é muito completo. Ele faz tudo bem. Defende as cinco posições. Tem um potencial muito grande. E eu acho que o estilo de jogo dele é um pouco parecido com o do Draymond Green. Pra ser bem sincero, eu gosto muito dos dois. Então, cara. O Garuba, com toda certeza, é um jogador que o Rockets garimpou. É um diamante bruto. Que se for bem lapidado, pode render muitos frutos pra franquia de Houston. Então, o Rockets tá com dois jogadores que podem, sim, ser considerados grandes surpresas pra próxima temporada. O Hawks e o Hornets, cara. Pegaram dois jogadores que, a princípio, eu não consideraria surpresas. Porque eram dois jogadores cotados pra sair alto no draft. Porém, como esse draft foi tão maluco, eles acabaram saindo bem tarde. Começando pelo Hawks, cara. O Hawks pegou o Jalen Johnson. O Jalen Johnson é um jogador que era cotado pra sair no top 10 do draft, cara. O Hawks pegou ele na pique 20. Sinceramente, é algo bem surpreendente. Eu não esperava que ele ia cair tanto. Um ala que veio de Duke. Tá bom que ele não é o jogador mais técnico. Talvez não seja o jogador mais apaixonante do mundo. Mas é um jogador de muita qualidade, cara. Ele chega bem nesse Hawks. Pode formar um tridente ofensivo com John Collins e Clint Capela. Muito interessante, né. Esses três sendo abastecidos pelo Trae Young. podem causar um estrago bem grande nas defesas adversárias. Então, cara, gostei demais do Jalen Johnson indo pro Hawks. E assim, ele chegando com a pique 20. Um cara que é top 10. Ser selecionado na pique 20, com toda certeza, pode sim ser considerado um estilo do draft, cara. Então, Jalen Johnson é um cara a gente ficar de olho. Já o Hornets, cara, pegou o Bulkner na pique 11, cara. O Bulkner tinha era cotado pra sair até a sexta escolha pro Oklahoma. A Roma acabou não saindo e sobrou na pique 11. É um jogador que o Hornets não esperava pegar. Se o GM do Hornets falar que chegou no draft querendo o Bulkner, ele vai estar mentindo. Porque ninguém esperava que ele ia cair tanto assim. E caiu no colinho do Charlotte, né, cara. Um shooting guard de muita qualidade. Algumas pessoas comparam ele com o Devin Booker. Eu acho um pouco demais. Mas ele tem um potencial bem grande também. É um cara que pode evoluir muito, muito mesmo. Nesse time do Charlotte, que tem tendência a se tornar bem melhor. Tendo o Lamelo Ball mais experiente. O Miles Breeds. Então, é um time muito bom. Que fica melhor ainda com o Bulkner, que é outro cara que também pode correr por fora. Pra ser o melhor steal desse draft. Então, o Bulkner, com certeza, é um cara que a gente tem que falar dele. E pra mim, o último jogador que pode ser considerado uma surpresa nesse draft. Apesar de ter sido escolhido bem mais alto do que muitos esperavam. É o Davion Mitchell, cara. Davion Mitchell que foi selecionado na nona escolha pro Sacramento Kings. A gente cotava ele pra sair no top 15, top 13 desse draft. E ele foi selecionado antes. Aí você fala, pô, Luiz, então ele não pode ser uma surpresa. Ele foi selecionado alto. Pode, mas é que ele é um cara que tem muitas dúvidas em cima dele. É um jogador que chega de alguns anos já dentro do college. A NBA já não gosta desse tipo de jogador. Mas é um cara que tem muito potencial. É um jogador que já chega pronto pra render. Fica a dúvida de como que o Sacramento vai utilizar ele. Já que já tem o Darren Fox. Já tem o Tyrese Halliburton. Agora tem o Davion Mitchell. Como é que vai encaixar três armadores dessa qualidade. Na rotação, é um trabalho bom pro Luke Walton. Mas com toda certeza, é um jogador muito interessante. O Davion Mitchell, eu gosto muito dele. É pra mim o melhor defensor dessa classe do draft. Muito bom. Muito versátil. Consegue jogar nas duas posições. Nas duas posições de armador. Então, cara, grande aquisição do Sacramento Kings. E esse moleque pode render muito. Eu gosto muito. É, inclusive, um dos meus jogadores favoritos dessa classe. Então, vamos ficar de olho no Davion Mitchell que o moleque é diferenciado. E bom, pessoal. Esses são os jogadores que, na minha opinião, podem acabar sendo surpresas nesse próximo draft. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários quais desses jogadores vocês acham que pode ser a grande surpresa. Pode ser o grande steal do draft da NBA de 2021. Deixa aqui que a gente quer muito saber. Aproveita também pra deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante. E no mais é isso, gente. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.